29, 12 segundos pra matar mais um Aê! Ainda dá pra matar mais um aqui, o trouxa é o otário aqui, ó Curioso, muito curioso Matei um otário E aí galera do IntacTV Estou aqui de novo no Warface E hoje galera, eu vou fazer um videozinho aí no estilo Segunda Guerra Mundial, filho Tô com a mocinha inagante aqui, tô até dando uma olhada aqui como é que é a velocidade dela e tal Pra já né, vou fazer feio E queria agradecer o Lenac por ter me emprestado a conta Porque eu não loguei no dia que tava andando a mozinha, eu também não fazia ideia E aí ele me emprestou a conta pra eu fazer esse gameplayzinho da hora pra vocês aqui E vamos que vamos né Estamos aqui no motelzinho Opa, já vi que ela tanca bastante, hein Tamo no estilo Vassili Zaitsev aqui, meu amigo Pros mais íntimos, vacilão Estilo Segunda Guerra Mundial, morô Eita tio, já vai vir de semi-automática então Que isso, hein Eu sei que essa aqui não tem quickscope E tanca que é uma delícia, mas também acertei no braço Errou Vou aproveitar pra falar algumas coisinhas pra vocês Galera É... Eu tô... Movimentando meu Twitter bastante esse tempo aí Então quem tiver um Twitterzinho, quiser trocar ideia Segue aí, vai tá na descrição aí do... Do vídeo É... Eu geralmente posto muita coisa na page e tal Só que... Tem coisa que são coisas bem inúteis mesmo Algumas opiniões que eu peço Ou sei lá Alguns spoilers que eu solto Que... Ficam só no Twitter mesmo Então pra quem quiser saber Quem quiser acompanhar Eu vou deixar aí É... Arroba Dex Underline Intact E já vamos galudão aqui 6 barra 4 no FIFA War Houses O maluco já tomou Eita tio Só sai tio Já vi, já vi Errou Beleza A sniper é tão lenta Que o cara saiu do túnel E o Imi matou na faca Veio Ainda bem que ele não sabe Que sou eu Tô na conta do Lenag Patentudão É... Tá te patentudão Só chora Tem que esperar Mó tempão Pra você poder atirar O cara veio aqui pra dentro Errou Acho que até a sensibilidade Não tá igual a minha Mas não tem problema não A gente se adapta Estilo vacilão Leque Você acha que Tava fácil pra ele também? É tudo questão de adaptação Leque Que você não tá ligado Ah não mano Como que é esse estilo Vai matar na faca Aaaaaaah Vou ne pra ela Mas não vou na faca Só chora Cadê? Eu já vi um cara de mocinha na gant Já corre com a faca Porque olha A lerdeza E vamos que vamos E falando mais um pouquinho Também galera Pra quem não sabe Eu vendo equipamentos Razer Tem uma lojinha Também tá aí no canal Torna um precinho bem maneiro Quem quiser dar uma olhada Que conhecer Pô Também tiver afim de De aprimorar o... Eita Nossa Só toma na cara Fih Vacilão também sabe usar pistola Quem quiser dar um upgrade aí Né No seu... No seu mouse Teclado Fih É muito lento É muito lento Errou tem que puxar pistola Mesmo e... Só chora Não dá não E também não tem quickscope Vacilão tava... Tava frito na segunda guerra Aqui hein mano Não tinha Macmillan Não tinha nada Tava difícil hein vacilão Fala pra nó Só vem Não vai vir E é isso galera É... Eu não cheguei pra postar nada Aqui no Youtube né Falando Fomos tricampeões da Gamewise Até no último vídeo aí né É a... É a primeira parte da... Da final Eu vou postar a segunda parte também Pra quem tava preocupado Nossa Pra quem tá... Que isso? O cara não tava ali quando eu olhei Pra quem tava preocupado Se eu ia ou não Parar de jogar Relaxa Eu não vou parar de jogar Eu curto muito esse game Eu só vou parar de competir por hora Também nada impede De eu voltar a competir depois Não sei Mas as coisas precisam melhorar E as pessoas estão aparecendo do nada Aqui nesse jogo Uma coisa que tem que melhorar também É esse bagulho de teleporte Que tá... Absurdo Level Up Conserta aí o teleporte Pelo amor de Deus Level Up Crytaker Meu Deus O cara botando a mina A mina A mina O cara vai aparecer aqui Opa Não vai passar não filho Não vai passar não Não vai passar Quatro minutinhos aqui Galudão em estilo vacilão Só chora Que isso galera Eu tô jogando bastante overwatch também Em breve vai ter uns vídeos aí Filha que errou Recua Nossa Toma esse headshot varado aí E para Atirou sem querer Tem um cara aqui Ow Ah Ela é lenta até pra puxar pistol mano Ela não deixa você puxar pistol Ó Demora Sei lá Ela tá f*** Essa arma mano Que isso Ah não mano É lenta de Demasiadamente lenta mano Mas tem um quick Tem um no scope Que eu vou te falar O bagulho patoom hein mano Tem um no scopezinho Que até agora Não errei nenhum Mas também acho que Eu só dei um Deixa quieto Oh Vacilão The best quick scoper The best quick scoper Vacilão Boladão Ó Vem Vem Errou Recua Errou Vem Errou Recuou A sniper mais Mais lenta É nesse estilo Errou Recuou Ah lá Demora pra puxar pistol mesmo Que que é isso hein Tem que tomar cuidado até com isso Fica esperto Fica ligeiro 24 barra 14 Tem mais gente aqui Que eu tô ligado Já vou errando um tirinho aqui Porque não tem quick scope Mas vou pegar um cara aqui no Na van Já morreu também Ixi mano Todo mundo morrendo Ó O maluco ali em cima de De Engie Oh Não Morreu na mina Não Aí você sacaneou o vacilão Num drop shot É Achei que O no scope fosse melhor Mas aí já é Queria fazer milagre O no scope no Warface Assim Já é Abusar Não é não Ui Trocando com a Macmillan Aqui Vamos ver se a gente Consegue É Macmillan Não sei se é Que isso Tava muito atrás da parede Da parede não Não Tá vendo É Só essas coisas que me desanimam Nesse game Pra ser bem sincero Aí você fala Ah mas intact Isso tem em todo jogo Vé Beleza Tem em todo jogo Eu concordo com você Mas Não é tão acentuado Assim Tá ligado Cês vão de De concordar Comigo Que é bem acentuado Nossa Toma aí Nas costas Pra já Deixar que nem o Barry Allen Lá No episódio Só recua Tem mais gente vindo aqui Ó Vou dar um miguezão Mira cravada Cadê Sumiu Já olha pra trás Enquanto Carrega Mano Eu tô com medo Bom Só toma Fih Matar pelo menos 30 Será 17 segundos Acho que não vai dar tempo 29 12 segundos Pra matar mais um Aê Ainda dá pra matar mais um Aqui O trouxa É o otário Curioso Muito curioso Matei um otário Só vai Como diz o Zig Ainda matei mais um Que isso 32 Barra 16 Consegui fazer um cadezinho De 2.0 Estilo vacila Vacila Estilo vacila Zaytsev Que moleque Só chora Queria agradecer mais uma vez Ao Lenac Emprestou a continha Pra gente fazer esse gameplay Agradecer a todo mundo Que assistiu Todo mundo que acompanha Dá uma seguida aí No twitter Pra gente dar uma Conversada de tarde Se você gostou desse vídeo Dê aquele like Compartilhe com seus amiguinhos Que é muito importante Estamos chegando aí Nos 10 mil inscritos Isso é muito importante Pra mim galera Obrigado a todos E valeu Acabou o vídeo